Música Não há paz sem ter justiça, não há domingo sem missa, nem ambição, sem cubiça e nem pecado Lô Galim, bota a cabeça aí pra eu te ver rapaz, bota só a cabeça, bota a cabeça, bota a cabeça, bota a cabeça Galim Alô amigos, um abraço aqui, Amaral Filho Olha, uma música que eu sempre ouvia no programa Fazenda do Corró E que até hoje eu nunca esqueci, sempre que eu ouço esta música, que na verdade é um mote, né? Eu recordo o programa do Corró Mais um mote de Cacílabo para a dupla Raimundo Nonato e Nonato Costa No comércio da fé, Jesus não passa de um produto vendido à prestação Música Quem aceita lavagem cerebral, basta ouvir um sermão que abaixa a crista Assembleia de Deus ou a Batista, a Católica ou a Igreja Universal Na partilha dos bens é tudo igual, mas pra si fazem remuneração Porque padre ou pastor só abre a mão Quando fala com o povo achando graça E no comércio da fé, Jesus não passa de um produto vendido à prestação Música Música